Eu vou mostrar pra vocês como se dança o baiano E se quiser ela te ver, eu só vou testar Seu anjo, eu venho pra cá Eu vou ser o meu adolescente E depois eu vou dançar Baiano, 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 baiano Eu já não sei para você, já nego, samba, já me faz o baiano Tem o quê que as outras pensam, tem o quê que me fez É só dizer, pois eu tenho satisfação Eu vou dançar no baiano, baiano, baiano Baiano, 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 baiano Obrigada, velho! Obrigada, velho! Obrigada! Rapaz, olha, eu tô vendo que você é um petista que quer me agredir Mas você não vai me agredir, né? Porque eu não tenho partido nenhum Nenhum, não tenho nada Então você quer subir aqui também pra fazer uma música Mas aqui é o besteira do mundo, é político Obrigada!